O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira o decreto que regulamento os saques das contas inativas dos fundos dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleison Rubin, tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS-PASEP foi criado, até 1988. Estamos falando apenas das contas do antigo fundo PIS-PASEP, um fundo que existiu até a Constituição, portanto, só afeta trabalhadores que estavam na ativa entre 1971 e 1988. Segundo o governo, o pagamento das cotas deve injetar R$ 39,5 bilhões na economia e potencializar o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, na ordem de 0,55 ponto percentual. O objetivo da medida, segundo o presidente Michel Temer, é movimentar a economia brasileira. Vejam que coisa curiosa, são valores depositados até 88. E, entretanto, estão lá paralisados. Na verdade, se me permite a expressão entre aspas, engordando um pouco os haveres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quando, na verdade, deve, mais um aviso entre aspas, engordar aqueles que são beneficiários. Interessante, muitas vezes, a pessoa diz, ah, será que eu tenho, eu tenho pouco, não vou lá buscar, etc. E isso não é bom, porque vejam que o objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. A partir da próxima segunda-feira até o dia 28 de setembro, qualquer pessoa titular de conta do PIS-PASEP ou seu herdeiro poderão sacar o benefício. Lembrando que quem aguardar para resgatar o dinheiro a partir de agosto poderá ganhar um pouquinho a mais, afinal, o reajuste dos valores nas contas para o exercício 2017-2018 será feito em julho. No exercício passado, esse reajuste foi de 8%. Aqueles que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil terão o depósito feito automaticamente a partir de 8 de agosto. Os demais cotistas poderão fazer os saques diretamente nas agências da Caixa e do Banco do Brasil ou solicitar a transferência sem ônus para suas contas em outros bancos. Para saber se você tem direito ao benefício, acesse os sites caixa.gov.br barra cotaspis e bb.com.br barra PASEP. Reportagem Cíntia Moreira.